Oi, então, hoje no caso eu vim aqui ler um artigo de nome Discurso de Ódio em uma Sociedade Livre. Esse artigo foi produzido pelo meu amigo Bruno Rocha, então estou grato de ler esse artigo. E é isso, vamos embora a leitura logo. Falta e meia, eu recebo certas dúvidas a respeito do funcionamento de uma sociedade livre, que revela que o autor da pergunta ainda tem a mentalidade estatista enraizada em seu raciocínio e, por consequência, avalia os possíveis problemas que podem surgir em uma sociedade livre com uma ótica incorreta. Um desses questionamentos é a respeito de como uma sociedade libertária lidaria com indivíduos que expressam opiniões ofensivas, inadequadas, ignorantes ou puramente erronas. Discurso de Ódio, como é chamado, inclui racismo, xenofobia, machismo, intolerância religiosa, entre outros tipos de intolerância, e é considerado crime por diversas legislações estatais pelo mundo, com um grau variável de aplicação prática. Este artigo tratará precisamente disso, a visão libertária sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. E apresentarei também formas de como uma sociedade livre pode combater intolerância cultural. Para que possamos solucionar esse problema, precisamos primeiro entender exatamente o que é uma sociedade livre, ou sociedade libertária, que significa a mesma coisa. Em resumo, uma sociedade livre é qualquer uma em que todas as associações entre indivíduos são feitas de forma voluntária, onde o consentimento é respeitado uniformemente, por todos. É claro, sempre haverão criminosos em qualquer sociedade, mas em uma sociedade livre não haveria crime institucionalizado e sistêmico perpetuado por uma elite dominante. Para o propósito desse artigo, assumirei que é sabido pelo leitor quais são as consequências estruturais de uma sociedade como essa, notavelmente a ausência de um Estado. Em termos um pouco mais técnicos, o ordenamento jurídico de uma sociedade livre é regido pelo princípio da não-agressão, que de agora em diante será referido como PNA. Em outras palavras, uma pessoa pode agir livremente, desde que ele não cause dano indesejado a uma outra pessoa ou suas propriedades, ou seja, agredi-los. Colocando o linguajar técnico novamente, indivíduos em uma sociedade livre podem agir desimpedidamente dentro dos seus direitos de propriedade. As normas e convenções sociais que ditam que deve ser realizado para que alguém se torne proprietário legítimo de algo pode, e provavelmente irá, variar de comunidade para comunidade. Explicar a fundamentação ético-jurídica básica de uma sociedade livre pode parecer uma tangente impertinente ao conteúdo do questionamento à primeira vista. Mas é de suma importância entender qual é o princípio que rege a ordem libertária para que possamos buscar respostas para questões éticas. Quando admitimos o PNA como válido, tudo o que resta é interpretado para verificar se certa ação entra ou não em contradição com a ética libertária. Quando uma pessoa expressa uma ofensa a uma outra, ela a faz usando seu próprio corpo, o qual ela tem o direito de fazer o que bem entender, e não causa nenhum dano a outra pessoa ou suas propriedades. Uma ofensa pode magoar e causar dano emocional, mas esse tipo de dano não é um atentado à autonomia e liberdade de um outro indivíduo, e, portanto, não é uma violação do PNA. Pelo contrário, violentar um indivíduo por ter feito algo usando suas propriedades legítimas, o qual você não aprova, seria uma atitude barbárea, incivilizada e incompatível com o libertarianismo. Talvez eu já tenha perdido você a esse ponto. O último parágrafo deixou abundantemente claro que discurso de ódio não é crime segundo a ética libertária, e, então, intolerantes e preconceituosos em uma sociedade livre estariam livres para expressar qualquer tipo de obscenidade sem qualquer medo de punição ou repreensão. Certo? Muito errado. É aqui que entra o que foi dito sobre analisar problemas de uma sociedade livre com mentalidade estatista. Primeiramente, o PNA é apenas o mínimo jurídico de uma sociedade libertária. Ou seja, o respeito à autonomia e o consentimento das outras pessoas é apenas o mínimo para uma convivência civilizada. O PNA deve ser pensado como uma firme base legal que nunca pode ser violada, da qual a partir dela podem ser construídas outras leis complementares. E esse é o componente de sociedades livres, que muitos esquecem de considerar. Leis privadas ou leis contratuais. Indivíduos que convivem frequentemente entendem e têm todo o incentivo para estabelecer contratos mutualmente consentidos, delimitando normas de comportamento para evitar situações inoportunas. Pense num condomínio de apartamentos, por exemplo, onde dezenas de pessoas vão conviver diariamente umas com as outras por anos e anos à frente. Nesses casos, conflitos e disputas entre os condôminos são praticamente certos. Se uma disputa ocorresse sobre, digamos, se um condomínio estava ou não violando o direito dos seus vizinhos ao tocar música alta durante a madrugada, as partes afetadas teriam que ou entrar em um acordo com o acusado, talvez pedindo compensação pelo transtorno, ou levar a disputa a um árbitro ou alguma autoridade legal que possa existir nessa sociedade. Ter que lidar com cada conflito desses na medida que eles aparecem é muito inconveniente, demorado e custoso. Por isso, mesmo na sociedade estatista, condomínios têm contratos estabelecendo certas normas de conduta, ao qual todo morador precisa consentir para morar lá. Dessa forma, ao invés de ter que levar disputas para a justiça toda vez que eles acontecem, conflitos recuentes podem ser resolvidos com regras consentidas por todos. Por exemplo, digitando até que horas da noite pode-se tocar músicas altas e o valor de uma multa para transgressores. Além de contratos estabelecidos voluntariamente entre indivíduos para minimizar conflitos, existem também as regras que indivíduos impõem em suas propriedades. Por você ser dono de sua casa, você tem o direito de agitar quem tem ou não a permissão de permanecer lá. Como eles devem se portar e o direito de expulsar qualquer pessoa, a qualquer momento, por qualquer razão. Nenhum convidado seu pode ser forçado a seguir suas regras, é verdade, mas eles terão que decidir entre cooperar ou deixar sua propriedade. Essas regras de propriedade são outra maneira de como uma sociedade livre pode proibir certos comportamentos indesejados que não necessariamente ferem o PNA. Não tem nada de antiético ou agressivo em fumar um cigarro, por exemplo. Mas você não tem o direito de fumar em um hospital, em um cinema ou em um elevador. Não porque fumar em si é criminoso, mas sim porque você estaria violando leis privadas que muito provavelmente foram posses pelos donos do local, ao qual você consentiu ao adentrar em sua propriedade. Portanto, sociedades livres tenderiam a ser extremamente contratuais, visto que existem todos os incentivos para que conflitos sejam resolvidos preventivamente, através de leis privadas. Por causa disso, comportamentos que não são agressivos, como a expressão de discurso de ódio, podem ser fortemente repreendidos em uma sociedade libertária, sem em nenhum momento ferir o PNA. Vamos usar como exemplo o assédio verbal. Por mais que não exista nada de agressivo ou violento em assediar uma mulher, assediar nesse contexto significa apenas falar coisas inadequadas ou inconvenientes. Assédio físico, viola o PNA e a crime. E, portanto, não fere o PNA. Um assediador pode ser punido caso ele esteja sujeito a algum contrato ou lei privada que proíba esse tipo de comportamento. Um restaurante, por exemplo, pode impor uma regra que diz que ao entrar em seu estabelecimento, você concorda em não assediar os funcionários, sob pena de uma multa substancial e expulsão permanente do local. De mesma forma, um condomínio pode estabelecer em seu regimento interno que ser racista com os outros condomínios está previsto como crime e indivíduos que quebrassem o contrato estariam sujeitos a punições semelhantes ao de exemplo do restaurante. Plataformas de redes sociais podem apagar mensagens intolerantes e banir usuários que praticam bullying, etc. Contratos voluntários são uma ferramenta poderosíssima para o combate a comportamentos vistos como ofensivos ou de mau gosto pela sociedade. Mas não a única que uma comunidade libertária tem à sua disposição. Afinal, e se o intolerante estiver expressando suas opiniões preconceituosas em um meio onde ele não está submetido a lhes privados contra o discurso de ódio, como a sua própria casa ou uma rede social comprometida com liberdade de expressão? Como ele não está dirigindo ninguém com suas palavras e, nesse caso, não tem nenhuma obrigação contratual ou proibindo de agir dessa forma, ameaçar ou iniciar violência contra ele para censurá-lo seria antiético e incompatível com os princípios de uma sociedade libertária. Isso não quer dizer, entretanto, que a sociedade livre tem que observar de braços cruzados, impotentemente, enquanto intolerantes ofendem a torto e a direito. Violência se combate com violência. Não violência se combate com não violência. Membros da sociedade livre comprometidos com o combate à intolerância cultural devem então buscar alternativas não violentas para o problema. Os meios não violentos de resistir e punir comportamentos não agressivos é chamado de boicote e inclui práticas como exposição pública, exclusão social, blacklisting, greves, protestos, etc. Basicamente, qualquer organização voluntária entre indivíduos que pressionam ou repreendem um outro por conta de um comportamento ou posicionamento visto como indesejável. Mais do que nunca, sabemos, nos dias de hoje, o quão poderoso é o poder do boicote, evidenciado pelo recente fenômeno da cultura do cancelamento. Sempre quando penso em um boicote, me vem à cabeça o caso de um funcionário de uma empresa de construção que postou um comentário em uma rede social que foi visto como preconceituoso por algumas pessoas, que foram então pressionar seu empregador a desligá-lo de sua empresa. Ou então, quando um certo youtuber fez uma piada que foi vista como antissemita e de mau gosto para alguns. E por isso, perdeu um contrato multimilionário com uma empresa que não queria vincular sua imagem com a de uma pessoa que estava sendo tão criticada por sua suposta postura intolerante. Ou então, mesmo quando dois seguranças de um supermercado mataram um cachorro a pauladas, e comoveu tantas pessoas que delas surgiram um boicote tão intenso que causou perdas milionárias à empresa, parte pela queda no valor das ações e parte pela redução no número de vendas por aquele que estavam boicotando. Os seguranças, claro, foram limitados e expostos. A empresa, numa tentativa de reparar sua imagem, fez generosas doações e ofereceu apoio à caridade voltada ao cuidar de animais. Em suma, por mais que o discurso de ódio não seja uma violação direta ao princípio da não-agressão, uma sociedade livre estaria muito bem equipada para combater intolerância cultural por meio de contratos voluntários e de regras de propriedade. Não só é possível que intolerância seja combatida voluntariamente, ele de forma não violenta, mas é do interesse de donos de negócios, proprietários de espaços comuns, áreas residenciais e criadores de redes sociais estabelecerem normas e contratos voluntários contra o discurso de ódio para atrair o maior número de fregueses, visitantes, usuários, empregados, o que seja. E na ausência desse controle, ainda resta o boicote social e comercial como ferramenta de resistir e atacar de forma não agressiva expressões ou posicionamentos reprováveis. Então, esse no caso foi o artigo do Bruno Rocha, foi lido por mim, Renan, como sempre. Espero que todos vocês aí, ouvintes, tenham gostado do artigo, eu pelo menos gostei. E é isso, até mais.